Direto aqui do nosso estúdio, Estofaria Venturini, e hoje nós vamos falar daquele estofado que você tem, que é retrátil, que provavelmente está num suede, não é? É verdade! Que é normalmente no que vem os retráteis, não é? E o retrátil é um sofá que com certeza a gente usa muito, porque tu vê muita televisão, é um sofá onde as crianças pulam, aonde a gente deita pra ver TV e os bichinhos de estimação vêm junto. Então a nossa dica é este couro maravilhoso pra um sofá retrátil, que vai ficar sofisticado, vai ficar lindo, não é? Vai! E a Venturini faz isso, não é? Ah, sim! Vamos reformar toda a parte do retrátil, né? Puxa as percintas novas, bota assim uma tela, coloca-se a espuma nova, até porque o couro vai exigir uma espuma nova, né? Com certeza! E bota o couro e não se preocupa com mais nada, é só aproveitar! Não, gente, maravilhoso, não dá pra deixar de fazer, afinal eu acho que a nossa casa é o nosso santuário, e ela tem que estar sempre impecável, aconchegante, ela tem que nos abraçar, e esse Tofaria Venturini é claro que contribui muito pra isso. Nós estamos mostrando agora um sofá retrátil, que é um exemplo pra vocês, que é da minha filha, não é? Da Júlia, e que ele foi pra essa transformação de couro. Então, ele era assim antes, como vocês estão vendo na foto, e agora olhem como ele ficou! Muito mais lindo, muito mais sofisticado e super confortável, não é? Joyce, parabéns pelo trabalho de vocês! E quero avisar, sim, ó, que quem quiser deixar a casa em dia, pro final do ano, ainda dá tempo. É só ligar pra Estofaria Venturini, que eles vão até vocês!